Você sabia que os Correios recentemente anunciaram o reajuste no valor do frete? É mais ou menos! Claro né, eles anunciaram pra mais, vai ficar mais caro a partir do próximo dia 6. Objetos aí postados entre capitais brasileiras e nas esferas locais e estaduais vão ficar 8% mais caros. Diante de rumores e insatisfação, o Mercado Livre criou um movimento. Hashtag, frete abusivo não! A Netshoes também aderiu ao movimento com o manifesto. A união das duas empresas vem para protestar contra o aumento que segundo elas pode chegar a 51% nas vendas pelo comércio eletrônico. Então pessoal, na verdade o Correio fala que aumentou 8%, mas na prática e segundo essas empresas o aumento vai chegar em 51% nas vendas pelo comércio e pela internet. Segundo o Mercado Livre, este aumento dos valores de frete atinge tanto o vendedor quanto o comprador. Além de ser abusivo quando comparado com o índice de inflação que fechou em 3%, não é justo que milhares de vendedores que dependem do marketplace, que dependem do comércio pela internet como sua principal fonte de renda e milhões de consumidores, principalmente os que moram em áreas mais distantes, mais afastadas dos grandes centros, que paguem pela ineficiência dos Correios. E é exatamente isso que está acontecendo. O consumidor mais pobre ou aquele consumidor que mora mais longe, ele vai ter que acabar pagando o frete bem mais caro justamente porque o Correio é ineficiente. Então é complicado, isso aí vai gerar muito problema realmente. Nas redes sociais, a adesão aí da Netshoes, a campanha em conjunto com o Mercado Livre, provocou interação entre as marcas nas redes sociais e grande engajamento dos seguidores das duas empresas. Só de maneira orgânica, pessoal, o post aí da Netshoes a respeito do hashtag frete abusivo não no Instagram, por exemplo, já conta com mais de 3,6 mil curtidas e mais de 130 comentários, enquanto o Facebook mobilizou milhares de usuários, são quase aí mil likes, mais de 160 compartilhamentos e mais de 100 comentários. Já o Mercado Livre, em seu post inicial sobre a campanha publicada no último dia 27, também teve grande impacto, sobretudo no Facebook. São mais de 20 mil curtidas, compartilhamento superior a 35 mil e quase 3 mil comentários, ou seja, está viralizando nas redes sociais. Ninguém está satisfeito com esse aumento dos Correios. Nesta última quarta-feira, o Mercado Livre publicou uma mensagem no Twitter reforçando a parceria com a Netshoes nesta causa. Os perfis do Marketplace e do grupo e-commerce também interagiram na rede social. Do outro lado, os Correios publicaram uma nota de esclarecimento aí, dizendo pontos que a empresa julga partirem de uma falsa premissa que compara o preço do frete praticado no Brasil com os países vizinhos. Ou seja, os Correios falou, falou, falou e não disse nada, né? Pra eles está tudo bem, eles estão se justificando e disse que o aumento é justo e que está tudo uma mil maravilha. Mas a gente sabe que na prática, na verdade, os Correios é uma porcaria. Além de tragar um serviço extremamente porco, só aumenta o preço e não traz nada de melhoria pra gente. Uma vergonha realmente, né? Pra gente que depende aqui dessa internet, que depende aí de comprar e vender pela internet. E você, o que achou desse aumento aí do frete dos Correios? Você concorda com a Netshoes? Concorda com o Mercado Livre que é injusto? Ou você acredita que seja justo mesmo como os Correios dizem? Por favor, deixe nos comentários, pois é muito importante aí pra poder ajudar a desenvolver esse bate-papo aí, a desenvolver esse debate que afeta a todos nós. Qualquer dúvida, pessoal, deixe nos comentários. Muito obrigado, quer assistir o vídeo e até a próxima. E sucesso na sua vida, que Deus abençoe. Conhecedor não somos ninguém. Fui. Você curte carros? Quer saber mais detalhes e curiosidades sobre vários modelos? Quer uma opinião imparcial e sincera? Então vem com a gente. Nós somos engenheiros que não entendem nada de jornalismo e que somos apaixonados por carros. Nós somos engenheiros que não entendem nada de jornalismo e que não entendem nada.